Come on! E que eles vêm prometendo também há muito tempo. Vamos acompanhar a abertura. Essa legenda está um pouco pequena. Nos seguem em uma nova era. Uma utopia para toda a gente. Com todos os lançamentos, estamos curando o nosso planeta, restaurando a sua espécie natural. Um retorno para o mundo verde que nos lembramos, onde nossos filhos podem mais uma vez jogar no sol. Resolve não é só revitalizar a Terra, mas também as pessoas. Nós todos nos sonhamos e agora o CREO está fazendo uma realidade. juntos, nós somos fortes. juntos, nós podemos fazer uma mudança. Encontre seu potencial conosco. Então, uma empresa que tenta melhorar a vida humana e, pelo visto, eles devem ter feito muita merda. Seja bem! Eu sei que você é feliz por falar aqui. Eu sou, e eu estou feliz de ver você! CREO, você sabe quem somos. Ou, pelo menos, você acha que você acha que faz. Eu não tenho movimento livre aqui, eu só consigo olhar para os lados por enquanto. O cara está animado. Nós sempre tivemos nossos olhos no grande futuro. O trabalho no terceiro mundo, as mentes valentes interessam à iniciativa de educação. E, claro, programas como o Projeto Result, que beneficiam de algo. O Prio não só quer mudar o mundo, o Projeto Result... Eu acho que eu vou pular essa parte para não ter zica. Vamos ver se o jogo já não vai dar um salto enorme. Pronto, o cara estava... Uou! Eu achei que estava vendo as coisas em primeira pessoa. O cara está na cadeira de rodas. Iron... Iron Maus. Iron Maus, cara de triste da porra. Olha! Mas, realmente, estar em uma condição dessa deve ser complicadíssimo. Então, ele deve ter ido para a Crio para, obviamente, tentar voltar a andar. Olha, graficamente, o jogo está legal. Não está espetacular, mas está legal. Bem-vindo ao Crio. Será que os caras vão querer bater? Estamos felizes de te convocar como parte da nossa família sempre expandida. E, desculpe, eu estou novo aqui, então... Onde eu devo ir? Por favor, procede para a registração de trabalho. Claro. Registração de trabalho. Como está na cadeira de rodas, ele não consegue ir tão rápido. Eu não sei se é aqui... Eu não lembro de nenhum outro jogo que a gente começasse na cadeira de rodas. Opa! Nossa, cara! Entrando um buraco ali. Só pode ser onde eu estava indo mesmo. Não tem como ir mais rápido. Caramba! Fiquei meio... Fiquei meio... É triste, nem chocado, mas... É diferente. Tipo, não dá para ir pelas escadas. Como é que é aqui agora? Como é que é aqui agora? Bem-vindo para a registração. Crio acredita no direito de ferro para o direito de trabalho. E o direito de pessoa para garantir. Vamos lá para o lado onde não tem guardas. Por favor, escolha de nossas duas posições atualmente disponíveis. E formar uma equipe ordem. Você recebeu sua vautura de trabalho pessoal depois da registração. Se você acredita que você pode mover as montanhas, Crio tem o trabalho para você. Porque, como operador... Bom, ele já sabe o que ele quer porque na condição que ele está... Ele vai tentar voltar a andar através desses robôs, dessas próteses que eles têm aí. E aí é onde o nosso personagem com certeza vai adquirir algum tipo de poder. Programa completo. Pessoal, paciente sedatado. Iniciar a cirurgia. Eita, ele não sabia disso? Eita porra! Nossa, velho! Sempre que tem uma cena dessa, assim, eu lembro do Quake 4, cara. O negócio era bizarro quando você caía nas mãos dos inimigos e eles se transformavam num robô também, assim. Nossa! Era melhor ter ficado na cadeira de rodas, eu acho. Nossa, mano. O cara sofreu pra ficar nessa condição que ele vai ficar agora. Virou um robô. Na verdade, virou um android, sei lá. Eu ainda não sei muito do jogo, porque a gente só foi acompanhando os pré-releases que iam saindo, os trailers. Sei que o cara... Olha isso. Sei que o cara, ele vai ter muitas armas fodas na mão pra poder enfrentar esses robôs. Olha só na cabeça dele. Agora vai perceber que tá andando. Essa estrutura metálica deve fazer ele conseguir movimentar as pernas direito. E com certeza é ligado aí com alguma coisa no cérebro dele. Ó, um visualzinho bacana. Com as próprias pernas. Por isso que tinha nos comandos ataque vertical e horizontal. Certo. Bom, esse jogo, apesar de seguir a ordem, tipo... Será que já enfrenta isso? De ser um jogo tipo Dark Souls, ele já foi direto do jeito que ele queria. Tipo, não me deixou escolher nenhum tipo de classe, de... De nada, né? Olha. A esquiva dele é só um pulinho. Acabei de encher energia. Apertando bolinha. Bom, ataque R1, R2. Ele tem ali a estamina. Não é uma pegada do jogo... Do outro jogo deles também. Da... Lords of the Fallen, o Dark Souls. Derrote inimigos para ganhar sucata. Ok. Aqui não tem nada. Ele não... Ah, ele corre mais que isso. Beleza. Pressione L1 para bloquear ataques. Vamos bloquear o primeiro ataque. É, não parece ser extremamente difícil, não. Eu, quando peguei o Nioh Bloodborne... Quando você está acostumando com a jogabilidade do game, você já morre logo de cara. Aqui está suave, por enquanto. Olha, dá para ir mais para cá. Vamos ver. Tem alguma coisa escondida aqui. Opa. Esses bichos parecem um pouquinho mais fortes. Acho que agora eu vou morrer. Não, não morri. Nossa, velho. Tem muito aqui, eu acho. Nossa, mesmo... Não tenho mais, não tenho mais. Lascou. Nossa, é bem mais forte. Acho que eu caí num lugar meio... Que não era para eu estar no começo do jogo. Ah, deu. Tem mais um. Tentar pegar ali a energia em algum lugar. Será que a energia aqui não é? Não é? Pegar com o quê? Quadrado. Peguei. Ah, morri. Era disso que eu estava falando, de você morrer logo no começo. Mas eu acho que eu vou voltar ali para dar uma olhada nesses bichos. Até se acostumar com essa defesa é um pouquinho diferente. Eu voltarei. E algo brilhando ali? Não. Pressione R3 para focar no alvo. Uh, boa. Isso estava faltando. Vamos voltar aqui para ver tudo que eu estava dizendo. Pressione R1 para atacar horizontalmente. Beleza. Agora vai, agora vai. Espera aí. Tinha um negócio falando aqui. Mais negócio. Mais negócio. Como todo ataque, ação consome vigor. Beleza. Eu acho que eu tenho que voltar lá para poder pegar tudo que eu tinha, como é em Dark Souls. Beleza. Parece que a gente vai sempre ter três Magic Kits para poder sobreviver. Acabou meu vigor. Boa, boa. Ih, agora eu fiquei no lugar preso. Droga. Olha, esse cara tem tipo uma defesa. Eu já inventei um combo. Aí, peguei de volta a minha vida lá. Eu gosto desse formato. Não, não. Cai, não. Vem para cá, bicho. Que saco. A jogabilidade do jogo é bem fácil. Na verdade, o jogo é até simples. Depois que você entende, né? O que está rolando. Tipo, como você tem que esquivar. Qual é o tipo de ataque que o inimigo tem. Tipo, se eu ficar ali perto, com certeza eu corro o risco de morrer na primeira. Pelo poder do ataque dele. Vamos voltar por aqui, que eu acho que é o caminho certo. Correr nem sempre vai ser uma boa opção, porque o vigor dele vai embora rapidinho correndo. Então, pelo visto, as coisas passam num futuro pós-apocalíptico aí, onde essas máquinas tomaram conta. Com certeza elas eram algum tipo de experimento dessa empresa, a Creel. Para mudar o foco entre os inimigos, L2. Ao usar R enquanto segura L2, você muda o foco para o inimigo específico. Ok. O R2 é uma espécie de ataque forte. Que é o ataque que vem de cima. E o R1 é um ataque mais fraco, mais seguro também, de você não morrer e tal. Vamos abrir a mochila aqui. Temos impantes para poder colocar, inventário, organizador. Mas, por enquanto, eu não tenho nada diferente. Vamos para frente. The Search, que vai ser lançado agora no dia 16 de maio. O jogo vai sair para Xbox One, Playstation 4, EPC. A gente já está com a versão Playstation 4. Hoje, dia 12, caiu o embargo para vídeos. Por isso que vocês estão podendo ver o vídeo através do nosso canal. É aproveitar que você está aí, já dá aquela curtida. Já se inscreve também, que a gente lança vídeos toda semana. Falha detectada no quê? Seu núcleo de energia parece estar com defeito. É necessário um núcleo de energia funcional para usar todas as funções do seu Exotrage. Pedimos desculpas pelo transtorno. E no contato com o oferecedor do seu Exotrage para adquirir um novo núcleo de energia. Vamos ver se já não tem, né? Não tem. Amenizar, armazenar sucata. Armazenei sucata. Ele está pedindo... Ele está pedindo para eu trocar o núcleo, mas eu não tenho outro. Sim, mas eu não consigo te responder, filha. Você está ainda lá? Acho que você é um defeito. Eita, que isso? Será que isso é um inimigo? O que é isso, rapaz? Meio grande aquele bicho lá, hein? Vamos ver se o jogo tem save aqui. Não tem. Acho que é um salvo automaticamente. Enquanto estiver focado, com o R na direção para a espécie do corpo inimigo para marcá-las como alvo. Ah, cadê? Vamos procurar o inimigo. Eita! Olha, corpo, perna direita, cabeça. Mova para focar na cabeça e desprotegir do seu inimigo e depois ataque. Ah, ele foca no lugar para atacar. Legal. Vou ter que ficar de olho no inimigo para ver se ele vai ficar com algum ponto do corpo desprotegido. Uma boa saída, hein, para poder subir com o corpo. Os caras estão dentro de um robô, de uma prótese, sei lá. E aí ele some. Ataque as partes dos corpos dos protegidos para causar mais danos aos inimigos. Tá bom. Cabeça. Ah! Vixi! Tira demais, cara. Por que que tá batendo? Esse tá demorando para sumir, hein? Pronto. Pô, tava focado na cabeça e mesmo assim demorou pra caramba. Isso é uma coisa diferente aí do Dark Souls, mas eu não me lembro de ter visto isso em nenhum. Do inimigo ter alguma parte desprotegida e você ter como mirar nessa parte desprotegida. Peraí. O corpo, a cabeça não tá desprotegida. É a perna, então? Ah, pode crer, ó. Olha. Aquilo lá, então, eu tava sofrendo porque ele não tava com a cabeça desprotegida, não. Já tem mais um aqui tentando me enfrentar, eu acho. Não. Morreu. Eu achei que esse inimigo, esse tipo de inimigo sempre ataca com a cabeça desprotegida, mas não é o caso. Por exemplo, aquele ali agora tá com a cabeça desprotegida e tá dando cabeçada na parede. Tá certinho. Eita, que eu não esperava por esse ataque. Agora é a perna que tá desprotegida também. Os meus medkits já estão no final. Sobrecarregar. Vou se potenciando e vou sobrecarregar esse circuito de energia. Potência baixa. Eu preciso mudar o núcleo dele. Será que é isso? Núcleo de energia adquirido. Opa, vamos lá. Tem mais um negócio aqui, ó, que eu não tinha visto. O jogo é legalzão, hein? O jogo é divertido, é dinâmico. A jogabilidade é facinha, leve. O personagem se move muito facilmente. Essa história aí... Essa história aí de você ter como escolher o ponto do corpo do inimigo pra poder atacar é muito legal. Vamos interagir aqui pra ver qual é que é. Ah, você de novo. Vamos lá, vamos ver se ele vai passar por mais um processo. Ah, já foi. Quase a solucionada, já resolveu. X pra aumentar a potência do núcleo. Use o MED 100 pra amazenar a sucata coletada. Se a quantidade total de sucata que você tem amazenada e coletada for alta o suficiente, você pode aumentar o nível absoluto de potência do núcleo. Ou seja, são as almas do Dark Souls, do Nioh, do Bloodborne. Aí. Tá rolando, já aumentamos. Só que... Ah, só que ele não me dá as opções, tipo... Ah, vamos aumentar a vida, vamos aumentar... É... Vigor, energia. É só um nível. Só um tipo de nível. Isso é interessante. E é isso que cai, né? Essa sucata que cai quando a gente... Essa sucata que cai quando a gente... Essa sucata que cai quando a gente morre. E essa sucata é importante pra levar ao nível. Só que assim, é tudo muito mais simples do que eu esperava. Não acho isso ruim, não. Obviamente não tem a profundidade de um Bloodborne, de um Dark Souls nesse sentido. Mas não é ruim. Registro de áudio. Registro de áudio. Temos que continuar trabalhando, agora mais do que nunca. Muitas pessoas iriam desistir, mas ela não é uma deles. E ela não, eu não. Podia dar um jeito de ver o level do inimigo. Boa. Eu tenho uma outra energia embaixo ali, azul, agora que eu não tô ligado pra que que é. Tá diminuindo, inclusive. Erro, a porta não pode ser aberta pra esse terminal. Por favor, o terminal do outro lado. Então não é aqui o local correto pra mim agora. Oh! Ali um negocinho escondido. Filha pequena de sucata. Na verdade, eu já não tô nem entendendo mais que esse jogo tá tentando ser um Dark Souls, não. É mais um jogo de ação. Com elementos do Dark Souls. Não é um clone. Eu vou abrir a porta que tava lá pra ser sobrecarregado. Eita, de novo? Ah, olha aí. Tem a finalização. Ah! Apareceu ali pra apertar o quadrado na hora, mas eu não consegui. Vamos lá. Toda vez que eu salvar, pelo visto, eu vou conseguir pegar mais energia. Agora, 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 finaliza. Ah, tem que segurar. Ô, louco, da hora. Esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Dá pra mudar o alvo em qualquer momento. Tipo, a perna, o braço. Ah! Acabei dando um ataque a mais e não consegui fazer a finalização. Tá bom. Oh! Errei. Errei. Agora. Finaliza. Feitado esse. Vamos ver agora se isso aqui abre. Circuito de força ignorado. Abriu um novo caminho. Arranque partes do corpo com armas e armaduras pra conseguir equipamentos novos. Hum. E essa música é diferente aí. Oh! De novo. Não esperava esse ataque. Ele quebrou. Quebrou minha finalização. Agora sim. Será que vai arrancar? Oh! Olha aí. É isso que o jogo tava falando. Peguei uma arma. Assistir Spectre Bite. Vamos ver como é que a gente consegue mudar essa arma aí. Pistão recuperado. Cadê? Cadê? Ali, ó. Dando 31. Velocidade de ataque é baixa. Hum. Nossa. Mas ela é muito maior. Equipamento na cabeça não tem. Equipamento no braço não tem. Equipamento na perna não tem. Implantes nós não temos mais nenhum. Ou tem? Inspetor médico. Consumo. Oh. Coloquei mais um. Mais um inspetor médico? Não. Não dá. Nossa. É muito mais lento. Vamos ver. Vamos testar. A outra arma ainda me parece melhor. Opa. Escondido aqui, mano. Mas esse não tem nenhuma parte. Opa. Opa. Muda de alvo isso. Cabeça, perna, braço. Achei. Ela demora pra atacar, mas quando ataca também ela faz vários ataques rápidos. Ah, agora você não me pegou. Ainda não tem tempo de tentar finalizar com essa. Quero ver como é que vai ser a finalização dessa arma. Ui, é legal. Tentar fazer isso com aquele cara lá. Ele não tem nenhum ponto que seja defeituoso, vai. Perigoso esse bichinho aqui. Aí, finalizou. Nossa, velho. Ah, tampou. Não deu pra ver. Diagrama desbloqueado. Equipamento. Alguma coisa de lince que eu não consegui ler. Gasta energia pra usar implantes e finalizar os inimigos. Certo. Vamos ver se não tem mais nada pra cá. Antes da gente partir pra aquele lado. A perna desse menino aqui que tá ruim. Bacana, bacana. Aqui eu posso subir. Pressione ali 3 enquanto corre para saltar. Tem dica pra todo lado. Opa, vamos encher aquele negócio ali. Onde foi que abriu agora? Ué. Bom, não sei pra onde foi que houve mudança com aquilo. Então vamos seguir por aqui. Aqui precisa de 55. Nem é a pau que vai dar. Potência é baixa. Deve ser tipo level. Senão que a gente vai ter que voltar várias vezes nos cenários pra poder abrir mais e mais locais. E ele tipo não entende nada do que tá rolando. Só tá aí andando e tal porque quer sobreviver. Encontre atalhos para a série de operações pra recuperar ou consertar e montar equipamentos. Ah, beleza. Olha aí. É onde eu vou usar a minha experiência, né? A sucata que eu encontrei. Bom que eu vejo você. O que que é isso aqui? Resgatar vale? Primeiro dia de trabalho. Diagrama de bloqueado. Diagrama de equipamento não deu pra ler. Várias coisas pra poder criar. Estação de montagem. Aqui é pra gente montar os diagramas. Pressione X pra quando todos os componentes necessários estiverem disponíveis. Esse aqui precisa de 9, não sei o que eu não tenho. Esse precisa de 10, eu tenho 9. Esse precisa de 7, eu tenho 0. E o resto que ele precisa é só de sucata. A sucata que é a parada da experiência, ela vai poder ser utilizada pra subir o nível dele, pra subir também... Pra subir não, pra criar as armas, pra criar outros equipamentos. Vamos ver aqui pra quanto a gente consegue subir agora. Vai subir mais 2 levels, 3 levels. Já estamos no 15. Aprimorou a exotrage. Olha, é tudo muito dinâmico. Aquele que esperava que esse jogo fosse uma cópia de Dark Souls ao ponto de ser a mesma experiência, vai se decepcionar de momento. Mas depois que entender a proposta, que é essa pegada no jogo de ação, em terceira pessoa, óbvio. Com algumas inspirações em Dark Souls, eu acho que vai se divertir bastante. Esse vai ser o diferencial. Pra aquele que vai gostar desse jogo, gostar muito desse jogo. Por enquanto eu tô gostando pra caramba. Achei tudo bem dinâmico, bem diferente do que eu esperava, que é uma coisa boa. O jogo me surpreendeu. Vejo aí alguns probleminhas, nada muito grave. Mas eu vou poder detalhar isso na análise pra vocês. Na verdade, quem vai fazer essa análise pra gente é o Lucas, o Guru. Então, espero que vocês possam ler essa análise. Que vai sair lá no www.comfinito.com.br. Não sei se a gente vai trazer mais vídeos de The Surge. Talvez contra algum chefe, contra alguma coisa legal que apareça. Essa daqui foi a minha primeira impressão, que foi muito boa do The Surge. Mas ainda preciso jogar mais pra ter uma ideia concreta, beleza? Valeu! Não deixe de curtir, de deixar aquele seu comentário sobre o jogo, sobre o nosso vídeo. Se você quer que a gente faça mais vídeos de gameplay. Esse aqui a gente trouxe porque é um jogo relevante, que vai ser lançado agora na próxima terça-feira, dia 16. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo do Confinito. Olha o bicho vindo! Pra acabar o vídeo com a finalização da hora. Boa! Falou! Boa!